Vou fazer uma coisa diferente, tá, pro Eduardo e pro Paul, tá? Vou fazer pro Paul uma coisa que ele vai gostar e a gente vai fazer aqui o Vátima. Paul, mira, porta aqui. Paul, vamos fazer agora uma mistura? Olha só, hein, que coisa legal. Vou fazer uma mistura pra você. Paul vai fazer mistura e o Edu vai fazer o Vátima. O Paul vai misturar agora. Vamos ver o que acontece se a gente colocar um pouquinho de amarelo aqui, ó, nesse papel. Vamos ver o que vai acontecer. Olha, que passou, Paul. E a gente vai fazer o Vátima. Tá escutando a sua mãe, é? Deixa eu ver se assim que tá. Queria fazer uma coisa. O que está fazendo? Um leão bebê. Um quê? Um leão bebê. Um leão bebê? Ai, que bem. Você gosta de recortar? Vamos te dar uma curta, que não bate. Um leão bebê. Um leão bebê. Vê se a... Calma a xermelha, não muda, tipo uma máxica. De onde? De onde falta? Aqui? Sim. Sim. Pode ser assim? Tá aqui. Vou começar e você vai terminar.